Dois meis, dois meisinhos de namoro que eu tive mó sofrimento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Suavinho de namoro e tranquilo em de casamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Passei lá na tua rua, tu mexeu, eu pego o memo Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Dei férias pro coração pra acabar com o sofrimento É uma vida de solteiro, pode esquecer casamento Mas se tá a fim do lance, pode vir que eu represente Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Já passou seu WhatsApp, mas tarde eu dou talento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Essa é nó, essa é braba, é do Fabinho, é lançamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Dois meses, dois mesinhos de namoro que eu tive mó sofrimento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Suavinho de namoro e tranquilo e de casamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Passei lá na tua rua, tu mexeu, eu pego o memo Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Dei férias pro coração pra acabar com o sofrimento É uma vida de solteiro, pode esquecer casamento Mas se tá afim do lance, pode vir que eu represente Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Já passou seu WhatsApp, mas tarde eu dou talento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Essa é nó, essa é braba, é do Fabinho, é lançamento Eu tô solteiro, hein? Tu tá sabendo? Buena! Buena! Obrigado.